Então quando eles nascem e eles começam a ter o aleitamento materno, se eles estão mamando no peito, tem sempre aquela questão, a gente não sente quanto leite está saindo do peito, não é transparente para a gente conseguir visualizar se está saindo 100ml, se está saindo 50ml, se está saindo 30ml, quanto está saindo afinal? E aí a gente acaba sendo forçada a aceitar quando o nosso filho não quer mais, quando ele diz que está satisfeito dentro dos sinais dele, que nessa questão da amamentação é quando ele larga o peito, então é um sinal que está dizendo para a gente, mãe estou satisfeita, então a gente confia nele. Quando é com a mamadeira, aí fica um pouquinho menos palpável, porque sai muito mais leite na mamadeira, eles fazem menos esforço para mamar e às vezes eles acabam mamando um pouquinho mais do que eles poderiam mamar se fosse no peito, por exemplo, mas eles também têm um sensor de saciedade muito ativo ali também com a mamadeira e muitas vezes eles acabam mamando até sobrando um pouquinho na mamadeira e a gente tem que aceitar essa sobra da mamadeira também, né? Aí o que acontece? Aí começa a introdução dos alimentos, né? Aí aquilo que a gente aprendeu a fazer enquanto a gente só amamentava, que era respeitar quando ele não queria mais, parece que vai embora, né? Parece que assim, não. Enquanto ele estava no peito, eu podia acreditar quando ele estava satisfeito e agora que eu preciso dar a comida para ele, né? Na introdução dos alimentos e a partir disso, né? Para crianças maiores também, então eu tenho que saber como mãe quanto ele tem que comer. A quantidade tem que ser definida por mim e na verdade não é assim, né? Continua sendo responsabilidade, continua sendo o papel da criança, do bebê, saber o quanto ele precisa comer. Esse é um ponto crucial, tá, gurias? Quem sabe o quanto come é a criança? Quem sabe... Quem sabe? Quem sabe o quanto ela é a criança... Quem sabe o quanto ele não é? E aí